CYCLOPPS UNFOUND Vamos virar direita Tem um carinha ali Deu hit marker Vamos virar aqui Olha a escadinha bacana Vamos subir Balsenberry 1x0 para Balsenberry Que delícia de jogo 1x0 para Balsenberry vs Shock Charge Matamos um cara aqui 1x0 Balsenberry Vamos continuar Vamos ver o que tem aqui Opa, Shock Charge Seja muito bem vindo 1x1 aí Balsenberry, Shock Charge Que beleza Vamos aí Tá, viramos aqui Opa, mais uma Shock Charge aí Beleza, bota mais um Aê, beleza Bota mais um kill aí Para Shock Charge Mas que kill bonito, hein Shock Charge Beleza, vamos virar aqui Opa, peguei esse carinha Amigão, tá pensando que vai Vai me trollar Não, cara Beleza, vamos virar o pick up aqui Vamos carregar Beleza, bonito, bacana Deixa eu ver aqui Vou para pick up ninguém Vira aqui, vira aqui Vira aqui, pick up Beleza Ninguém Vamos virar mirar aqui em cima Tá, acho que tá tranquilo Vamos andar aqui Soltar de novo uma flare Uma concursiva, né Às vezes tem mais alguém ali Tá, beleza Peguei um Se eu assisti Ah, que bonitinho Balsenberry 2x1 para Balsenberry Mas que beleza de jogo Vamos aí, vamos aí 2x1 Balsenberry Contra Shock Charge Shock Charge Shock Charge empatando por aí Olha aí, mais uma Shock Charge E vai pegar o kill Será? Será que 2x2 Shock Charge versus Balsenberry 2x2 Mas que beleza 2x2 aqui Shock Charge Balsenberry Vamos ver quem ganha nessa partida Mais um Shock Charge Mas que beleza E Shock Charge vira Que impressionante Shock Charge vira 3x2 para Shock Charge Que que isso Balsenberry Meu Deus 3x3 com Balsenberry Olha aí, olha aí Vamos mirar aqui Acho que agora sim Tá empatado o jogo Balsenberry versus Shock Charge Tá muito bacana Esse jogo tá muito sustentável Olha aqui mais uma Shock Charge Amigão 4x3 para a Shock Charge Mas que bonito Vamos virar aqui Vamos ver o que vai acontecer Opa, Shock Charge Será que vai pegar o kill? Shock Charge Não pegou o kill Opa, Balsenberry Que jogo bonito Beleza Nem tá nada Try Hard aqui não Beleza 4x3 Vai ganhar Será que o Shock Charge vai ganhar? Olha esse Camaro Camaro não Um Porsche Sei lá, uma Ferrari Beleza Vamos entrar aqui Vamos invadir o respawn Chegamos aqui Opa, pegamos esse carinha Fica aí bonitão Aquele abraço E esse jogo tá uma belice Delice Não tá nada Try Hard Não tem nada Pilão Vamos reto aqui Vamos seguir em frente Pera aí Vamos dar um pick up aqui Opa, pera aí Peguei um carinha aqui Na cabeça Opa, opa Não deu Opa Beleza Por enquanto tá 4x3 Shock Charge tá ganhando Contra a Balsenberry Esse jogo tá muito Try Hard Tá muito bonito Tá muito bacana Opa, pegaram um kill aqui em mim Jogo emocionante Eu nem tô sendo irônico não Beleza Vamos embora Tá uma delícia jogar com Shock Charge e Balsenberry Tá um jogo impressionante Vamos aqui Por enquanto 4x3 Shock Charge Vamos pegar esse dubstep aqui Opa, dubstep Passando pela dubstep Vamos descer essa ruazinha Vamos ver o que vai acontecer Parece que o jogo está acabando E o negócio tá frenético demais Ah, vamos aí Vamos aí Peguei esse cara aqui Não, não tem ninguém aqui Beleza Por enquanto Shock Charge ganhando ainda E essa narração aqui Beleza Dropshot Ativa aqui Coisa bonita Esse jogo tá uma delícia Vamos reto aqui Agora, beleza Opa, peguei um kill por trás Aqui o respawn Beleza também Esse respawn de multi-time Tá muito gostoso de jogar também Vamos continuar jogando aqui Peraí Vamos nascer Vamos dar uma pausa Tá, descansei Descansei Acho que já tá bom Vamos continuar agora Beleza Shock Charge vai se balse em Balsenberry Ainda Shock Charge Shock Charge ganhando Parece que o Shock Charge vai ganhar mesmo Shock Charge 4x3 Esse jogo tá muito bom Tá muito redundante Tô repetindo muitas palavras Beleza, beleza Beleza Vamos entrar aqui Acabou o jogo E Shock Charge é campeão Parabéns, Shock Charge No próximo vídeo Não esqueça do seu like favorito Pra ajudar nessa delícia de jogo É nóis Um beijo abuso de vocês Valeu Tchau 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 Tchau